Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Tourinho. É um prazer estar aqui no Jornalistas Livres conversando com todos e todas. Eu tive a honra de ser convidado pelo pessoal do Jornalistas Livres para falar sobre a febre amarela. Deixa eu me apresentar para quem me conhece. Meu nome é Pedro Tourinho. Eu sou médico sanitarista. Eu fiz, então, a minha residência em medicina preventiva e social na Unicamp e sou professor da área de saúde da família da PUC de Campinas. Eu tenho acompanhado, como diversos outros especialistas na área de saúde pública, a questão da febre amarela no país com uma situação extremamente preocupante, uma situação que surpreendeu a muita gente, porque se trata, de certa forma, do ressurgimento, do retorno de uma situação que, em tese, estava controlada. A febre amarela era um problema que já não causava mais, digamos, tanto medo, tanto pânico na população. E acho que o que a gente quer aqui dialogar é justamente esclarecer algumas coisas para que as pessoas possam ficar mais bem informadas e, portanto, mais tranquilas e para que as pessoas entendam também um pouco do porquê que essa situação chegou no ponto que ela está hoje. Então, vamos lá. Acho que tem várias coisas que são legais da gente explicar para as pessoas a respeito da febre amarela. A primeira coisa é explicar o que é essa doença. Febre amarela é uma doença provocada por um vírus. É uma doença que tem muitos anos já, que ela é conhecida, que ela está presente no Brasil. Ela é transmitida ao ser humano por um mosquito. Na verdade, são três gêneros principais de mosquitos que transmitem a febre amarela. O hemagogos, o sabetes e o edis. São os três gêneros de mosquitos. E esses mosquitos habitam em ambientes ecológicos diferentes. Então, o hemagogos e o sabetes, eles são mosquitos que são presentes nas áreas silvestres, são presentes nas matas. E o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, eles estão hoje muito consolidados nas áreas urbanas. A febre amarela, ela já acontece no Brasil de forma permanente. O que eu quero dizer com isso? Ela tem dois ciclos. Ela tem um ciclo que é o chamado ciclo urbano e ela tem o ciclo silvestre. O ciclo silvestre, ele acontece como? Você tem lá um reservatório, são mamíferos, macacos, por exemplo, que tem o vírus. Esses mamíferos são picados por mosquitos, geralmente mosquitos do gênero hemagogos aqui no Brasil. Esses mosquitos ficam contaminados e vão picar outros macacos, outros mamíferos que vão então adoecer. E enquanto estão lá carregando o vírus, vão ser novamente picados por mosquitos que vão posteriormente infectar outros mamíferos. E dessa forma a gente tem uma recirculação permanente desse vírus e desse quadro. Então a febre amarela silvestre, ela está fora do horizonte de controle, na verdade. A gente não tem nem a pretensão de erradicar a febre amarela silvestre, porque ela é parte do ecossistema brasileiro, do ecossistema silvestre, como várias outras doenças que também circulam nos ambientes silvestres e que por serem problemas que vão acontecer dentro de um ambiente, inclusive um ambiente equilibrado, a gente não tem essa perspectiva de controle. Mas a gente também tem um outro ciclo que é o chamado ciclo urbano. O que é o ciclo urbano? O ciclo urbano se dá quando o homem, o ser humano, é o principal hospedeiro da doença. Então a gente tem como é que se dá o ciclo urbano. Alguém que não é imunizado vai até uma área silvestre, contrai o vírus, volta para o meio urbano. No meio urbano ele é picado por um mosquito normalmente do gênero Aedes e esse mosquito sai e pica outras pessoas também não imunizadas. Elas vão descer enquanto elas estão ali carregando o vírus. Elas são novamente picadas por mosquitos do gênero Aedes que novamente vão ficar contaminados e vão picar mais gente. Esse ciclo urbano é um ciclo que a gente compreende ele com muita naturalidade porque infelizmente ele é o ciclo que caracterizou as epidemias de dengue, epidemia de chikungunya, de zika. Eram pessoas, então, a população como um todo nas áreas urbanas não estava imunizada para essas doenças. O vírus passou a circular na área urbana, os mosquitos se mostraram potentes transmissores dessas doenças, vetores, e a gente começou a ter então essa circulação humano, mosquito, humano. Então é importante mostrar que a gente tem dois ciclos que são distintos. O ciclo silvestre, feito eu falei, ele sempre acontece. Então na Amazônia o tempo todo a gente tem lá o ciclo acontecendo. E o ciclo urbano, a última vez que a gente teve um episódio do ciclo urbano no Brasil foi no ano de 1942. Naquela época, o mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor, estava controlado, estava em vias de ser controlado no Brasil. Ele foi efetivamente controlado no Brasil, o Aedes aegypti. É uma coisa que surpreende muita gente saber que o Aedes aegypti, ele foi controlado e ele foi reintroduzido no meio urbano do Brasil a partir da década de 80. Então a gente passou ali mais de 30 anos sem ter essas doenças urbanas típicas aí que a gente está conhecendo, dengue, chikungunya, agora a febre amarela, o zika, que já não existia no Brasil, nem o chikungunya, nem o zika anteriormente, sendo transmitidas no nosso país. E aí a partir dos anos 80, o Aedes aegypti volta a ser introduzido nas cidades, volta a estar presente de forma muito intensa em várias cidades do Brasil, com uma adaptação muito forte ao nosso meio, inclusive com um processo progressivo de adaptação. Cada vez mais os nichos que o mosquito passou a ser capaz de... mais difíceis de a gente controlar. Então, antes achava-se que apenas em águas limpas é que o mosquito iria depositar seus ovos. Hoje a gente sabe que mesmo numa água suja o mosquito deposita, canos profundos que guardam água. Eu digo isso, então, para dizer que não é fácil controlar esse mosquito. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige uma fortíssima ação articulada de saúde pública, com diversos agentes que estão aí hoje já estabelecidos na política pública do Brasil, especialmente os agentes de controle de endemia, os agentes comunitários de saúde, para tentar combater esses importantes vetores de doenças. Então, o que é que acontece? O que é que está acontecendo no Brasil neste momento? A gente teve, ao longo de vários anos aí, a gente sempre tem alguns casos, e via de regra esses casos, eles se dão, de febre amarela, eles se dão em pessoas que estão convivendo no meio rural, pessoas que estão ali nas bordas de mata, pessoas que estão trabalhando em áreas em que há desmate, que estão em fronteiras urbano-rurais ou ainda rurais silvestres. Então, são pessoas que, por algum momento, por algum motivo, adentram na mata sem estarem imunizadas. Então, a gente teve registro de casos de febre amarela em diversas situações ao longo dos últimos 20 anos no Brasil, mas sempre seguindo esse padrão. Sempre esse padrão de casos esporádicos e casos de gente que estava na área rural. De feito, eu falei, desde 1942, a gente não tem a febre amarela urbana. Mas, então, o que está acontecendo de novo nesse momento? Algumas coisas estão acontecendo diferentes nesse momento. A primeira coisa que a gente detectou desde o ano passado é a ocorrência das chamadas episotias numa área mais abrangente, mais intensa do que se esperava. Então, o que são as episotias? É a ocorrência da doença em animais. A gente começou a ver muitos macacos morrendo de febre amarela em áreas onde antes isso não acontecia. Áreas que passaram a sair da região norte e centro-oeste do país e se estender para a região leste e sul do país. Então, a gente começou a ter, desde o ano de 2015, ocorrência de macacos morrendo no estado de Minas Gerais. A gente começou a ter macacos morrendo no estado do Rio de Janeiro. Começou a ver macacos morrendo no Espírito Santo. E, agora, mais recentemente também, uma quantidade grande de macacos morrendo em todo o estado de São Paulo. Isso sugere que o vírus da febre amarela passou a circular. Tem várias teorias que tentam explicar por que o vírus fez essa movimentação de descer rumo ao leste e ao sul do nosso país. Tem esse entendimento. Existem algumas teorias que falam que alguns corredores de mata foram reestabelecidos. Então, a gente agora tem a possibilidade da circulação contínua dos agentes silvestres por territórios mais amplos do país. Então, a gente começou a ter essa transmissão. Inclusive, por conta disso que existe, uma previsão, uma expectativa de que a gente vai ter episodia, por exemplo, no litoral paulista, no futuro próximo. Não vai dar para a gente evitar que ocorram casos no litoral paulista de macacos que vão adoecer. Isso ainda não aconteceu. Mas como a gente já tem casos na serra, por exemplo, em Mairiporã, existem fragmentos contínuos de mata que vão até o litoral de mata atlântica. Então, vai ser muito natural que o vírus circule, construindo esse ciclo silvestre, até essas áreas do litoral. Então, há várias hipóteses para isso. Ninguém tem uma explicação precisa, mas o fato é que o vírus começou a circular em áreas onde ele antes não estava circulando. e ao fazer isso, o que começou a acontecer? A gente começou a ter pessoas que circulam em áreas silvestres e que não estavam imunizadas e que passaram a contrair o vírus da febre amarela. A gente teve aí, ao longo dos últimos dois anos, uma quantidade grande de casos de febre amarela. Teve um salto importante de casos de febre amarela e com muitas mortes. Porque é importante, eu vou falar um pouquinho de como é que a febre amarela atua no nosso corpo. O fato é que, diferentemente da dengue, do zika ou do chikungunya, a febre amarela é uma doença transmitida pelo mosquito que, quando ela comete uma pessoa não imunizada, ela tem uma taxa muito alta de mortalidade. A cada surto, a gente tem uma taxa um pouquinho diferente. Às vezes, é uma mutação específica do vírus que vai causar uma patogenicidade um pouquinho diferente ou maior ou menor. Às vezes, são as condições dos serviços de saúde para poder tratar o acesso a serviços de saúde. Mas o fato é que é sempre uma letalidade alta na febre amarela. Então, o que a gente começou a ter são casos de pessoas que não estavam imunizadas, que caminhavam por ambientes rurais e ambientes silvestres e que, dessa forma, contraíram o vírus. Então, a gente teve diversos casos em Minas Gerais, teve casos no Rio de Janeiro, teve casos no estado de São Paulo também. Então, essa é, eu diria, a grande novidade. é que, até recentemente, as áreas chamadas áreas de vacinação, de recomendação de vacinação, elas chegavam, elas eram o estado de Minas Gerais inteiro, o oeste do estado de São Paulo, todo o centro-oeste do Brasil, o oeste da Bahia, todo o oeste dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a região norte inteira, e o nordeste, na verdade, poucas áreas do nordeste com a orientação da recomendação da vacinação para toda a população. Então, a gente tinha grandes segmentos da população que, efetivamente, não estavam imunizados. Claro, pessoal, eu estou falando aqui das populações das grandes metrópoles, das grandes regiões metropolitanas do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, especialmente. E aí, o que ocorreu é que o vírus, então, com essa nova circulação dele, começou a se aproximar dessas áreas que antes não eram áreas áreas ditas, áreas de recomendação vacinal. Isso é uma das coisas que causou um grande alarme nas autoridades de saúde pública. De repente, o vírus estava perto de grandes bolsões populacionais não imunizados. Então, o que aconteceu é que a gente começou a ter muitos casos, feito o que eu falei. Esses casos, para você ter uma ideia, desde julho do ano passado, nós tivemos 165 casos em São Paulo, 27 casos no Rio de Janeiro e 81 casos em Minas Gerais. Isso já confirmado, segundo os boletins das Secretarias Estaduais de Saúde, agora, do dia 29 de janeiro. Então, tem dois dias, três dias aí, essa informação que eu estou falando. Uma quantidade grande de casos. E a cada dia, a gente está tendo mais casos. Lembrando que a doença, ela tem também uma característica sazonal. O que isso quer dizer? Ela tem um pico de ocorrência. Tem uma época do ano que, pelas condições climáticas, a gente tem uma proliferação maior dos mosquitos transmissores da febre amarela, inclusive na área silvestre. E as pessoas, então, estão mais sujeitas a receberem uma picada que seja uma picada infectante. Então, essa sazonalidade, ela vai se dar de dezembro a maio. O pico anual é de dezembro a maio. Dezembro começa a subir, janeiro vai subindo um pouco mais. Geralmente, fevereiro, março e abril, a gente já tem uma incidência bem mais elevada. E depois, em maio, a gente vai encerrando o ciclo. Isso é a mesma realidade também para dengue, para cruzica, para chikungunya. A febre amarela não foge desta situação. E aí, assim, o que é importante eu colocar também? O que é? Então, como é que acontece? O que é que acontece com o corpo da pessoa quando ela tem a febre amarela? A febre amarela, ela é uma doença que, no começo dos sintomas dela, são parecidos com qualquer virose que é com medo do nosso corpo. A gente vai ter febre, vai ter dor de cabeça, vai ter um mal-estar no corpo, muita dor no corpo, um quadro geral de mal-estar. Dá para dizer que ela é indistinguível, nesses primeiros momentos, das outras viroses famosas que a gente tem por aí, tanto aquelas que não tem nome, que a gente vai no médico e não recebe um nome de volta para elas, são genericamente chamadas de virose, mas também a dengue, o zika, o chikungunya, tem uma apresentação inicial muito parecida. Uma parcela grande dos casos de febre amarela vai parar por aí. O corpo vai reagir, vai produzir anticorpos, e a infecção vai ser controlada nesse momento, especialmente se a gente tiver um bom suporte, a gente vai melhorando o prognóstico na medida que o suporte terapêutico que for feito for melhor, com hidratação vigorosa, com uma garantia de que a pessoa não vai estar em condições que propiciem um desfecho ruim para esse quadro. Depois, geralmente, de uns dois dias de melhora nos quadros, desse quadro inicial, uma parcela pequena das pessoas vai evoluir com a forma chamada forma tóxica da febre amarela. A forma tóxica da febre amarela já é um quadro bem mais importante, um quadro que vai evoluir realmente. Hemorragia, quadros hemorrágicos importantes, a gente vai ter febre muito alta, a pele, os olhos ficam amarelos por causa de lesões hepáticas importantes que a gente vai ter, que terícia, tem sangramento na boca, no nariz, vômitos, então a gente tem muitas vezes insuficiência, renal, insuficiência hepática, essas são as situações na forma que a gente tem a febre amarela que pode levar a pessoa muitas vezes ao óbito, ao falecimento. Então, essa é a, vamos dizer, o caminho mais grave que a febre amarela pode tomar. E o tratamento para a febre amarela, na verdade, ele é um tratamento que a gente chama de suporte, não existe tratamento específico, como acontece, por exemplo, com as doenças bacterianas, que a gente tem antibióticos, que são substâncias que você vai administrar e que vão combater diretamente o agente, a gente não tem isso na febre amarela, a gente tem a chamada terapia de suporte. Muitas vezes as pessoas vão precisar de terapia intensiva, vão precisar de drogas vasoativas para manter a pressão, vão precisar de administração de fluidos para manter a pressão, para não entrar em choque ou para tratar o choque. E a gente, às vezes, vai ter uma série de outras complicações que acabam vindo de uma cascata de falências de órgãos e de sistemas e acabam culminando, às vezes, por exemplo, com a necessidade de um transplante hepático, como a gente tem visto em diversas situações pelo Brasil afora, pessoas que evoluem com um quadro de uma hepatopatia grave decorrente da febre amarela, com uma insuficiência hepática muito severa, muito grave, com a qual é impossível continuar vivo se não tiver um tratamento mais radical e as pessoas são submetidas a transplante hepático e aí um novo, colocam um fígado novo ali e essas pessoas, às vezes, têm a perspectiva de sobrevivência e de melhora do quadro. Então, para o agente específico da febre amarela não existe um tratamento. Existem algumas experiências que estão sendo feitas, algumas substâncias que são utilizadas para tratar outras doenças que são doenças virais com vírus similares ao da febre amarela e que estão sendo testadas para tentar ver como é que elas interferem aí no ciclo do vírus da febre amarela no corpo humano, mas ainda está tudo em caráter experimental. Só quero interromper aqui porque eu vi que a Ana Luquezzi falou uma coisa importante aqui. Eu quero agradecer a Ana por esse comentário. A Ana falou o seguinte, falou que as pessoas têm que parar de matar macacos. Eu estava falando do ciclo e eu esqueci de falar dos macacos. Daí eu falei? A febre amarela tem o ciclo silvestre. Esse ciclo ele acomete macacos. Os macacos também adoecem. Quando a gente começa a encontrar macaco morto na mata, isso é um sinal de alerta para as autoridades de saúde pública. Sem macacos presentes na mata para a gente descobrir que o vírus está circulando, nós não temos como saber que o vírus está chegando perto da gente. Então, a gente ouviu falar de várias situações das pessoas atacando os macacos. Isso é fruto de um profundo desconhecimento, muito equivocado fazer isso porque os macacos, na verdade, são sentinelas para nós. Eles são agentes que nos protegem, nos informando precocemente que o vírus está circulando naquela área. O macaco não transmite para o homem, para o ser humano. O macaco transmite para o mosquito no ciclo silvestre, permanente. Matar macaco é sinal de completo desconhecimento, desinformação. nós não podemos permitir que as pessoas de forma completamente equivocada sigam atacando os animais silvestres que são os nossos principais sentinelas para nos informar da chegada desse vírus nas nossas regiões. Então, voltando aqui para a questão da febre amarela, feito o que eu falei, a gente vai ter, então, quando a gente tem um surto de febre amarela que acomete seres humanos, a gente vai ter uma demanda muito forte sobre sistemas de saúde. A gente tem uma pressão grande sobre sistemas de saúde e, como são casos muito graves, muitas vezes, inclusive, a gente vai sobrecarregar os sistemas de saúde. Então, a grande preocupação que a gente tem com a possibilidade da reintrodução da febre amarela, por exemplo, nas áreas urbanas, é justamente que a febre amarela, se ela acomete populações não imunizadas, ela vai provocar uma mortalidade muito alta e vai sobrecarregar tremendamente os serviços de saúde que não estão preparados para uma doença dessa gravidade, acometendo as populações em áreas urbanas. Mas, então, o que a gente faz para evitar e para se proteger da febre amarela? Felizmente, a gente já tem, há muitos anos, um método extremamente eficaz para o combate à febre amarela urbana, ao ciclo urbano da febre amarela, que é a vacinação. Feito o que eu falei, uma parte imensa do território nacional, a maior parte do território nacional, já é a área de recomendação de vacinação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há muitos anos já, quem mora nessas regiões que eu falei, o Estado de Minas Gerais todo, o Estado foi progressivamente ganhando mais áreas para serem áreas de vacinação obrigatória, até que hoje ele se tornou inteiro área de vacinação obrigatória, todo o centro-oeste, o norte do Brasil, o oeste dos estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo até recentemente era só região oeste, mas agora já é o estado de São Paulo inteiro, pedaços do Nordeste, do Rio de Janeiro, todas as crianças a partir dos nove meses vão passar a ser imunizadas e os adultos que não tiverem sido imunizados, eles vão, eles devem procurar um centro de saúde para serem imunizados. É legal começar a falar disso agora porque essa é a situação que causou o grande pânico nas pessoas e que provocou uma corrida nos centros de saúde e é importante que as pessoas saibam de algumas coisas. Primeiro, que feito eu disse, o ciclo urbano ainda não está acontecendo. A preocupação é que todo mundo circula pelas cidades, viaja, vai em mata, lazer, enfim, vai fazer trilha, vai caminhar, vai visitar parque e essas pessoas que vão fazer isso, muitas vezes, se não estiverem imunizadas, podem entrar em contato com o vírus através da picada de um desses mosquitos, que eu falei que estão nas áreas silvestres, são os mosquitos do ciclo silvestre, que é o hemagogos e o sabetes, especialmente o hemagogos, e, a partir daí, trazerem o vírus para as cidades. Mas isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu. Isso não aconteceu porque, primeiro, boa parte das pessoas já estão imunizadas e a gente ainda não começou, não teve uma quantidade suficiente de casos nas áreas urbanas para que esse ciclo começasse a circular naquela cadeia que eu falei, que é ser humano, mosquito, ser humano, mosquito, ser humano. Então, nesse sentido, a vacina é uma estratégia extremamente eficaz. O Brasil é o maior produtor do planeta de vacina de febre amarela. A Fiocruz, lá, biomanguinhos, laboratório, um laboratório público financiado com o dinheiro do SUS, ele é o maior fabricante mundial de febre amarela, fabrica a vacina da febre amarela, fabrica a vacina de febre amarela para o mundo inteiro, exporta isso, a gente tem, são quatro laboratórios no planeta que são licenciados pela Organização Mundial de Saúde para fazer essa vacina, mas disparado, o nosso aqui é o que tem a melhor, maior quantidade, o aparato para fazer isso e a maior tecnologia para fazer. A vacina, então, ela é fabricada aqui e ela é administrada, ela, historicamente, ela é administrada numa dose, que é a chamada dose, a dose plena, a dose cheia, que é a dose de meio ml. Acho que é legal falar disso porque tem a polêmica da dose fracionada, né? As pessoas aqui falaram, a Ana Luquez aqui falou da dose fracionada, eu vou falar disso. Todo mundo que foi vacinado contra a febre amarela no Brasil até uma semana atrás, quando a gente começou a administrar a dose fracionada, recebeu meio ml da vacina. O meio ml da vacina que a gente recebe aqui no Brasil, vale dizer, é um meio ml de vacina de uma vacina de alta qualidade. É uma vacina que, para vocês terem uma ideia, ela tem, em média, 27 mil unidades para cada 0,1 ml. Sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda que a vacina para ter validade, ela tem que ter mil unidades, uma. Então, a dose que a gente recebe aqui no Brasil, ela é uma dose muito concentrada, muito potente, de alta eficácia, e que tem demonstrado uma alta capacidade de imunização. A gente tem, então, já diversos estudos que mostram que a imunização das pessoas que recebem a dose plena da vacina, ela se dá com apenas uma dose, ela se dá para mais de 98% da população para toda a vida. Então, qualquer pessoa que recebeu a vacina da febre amarela, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás, essa pessoa está imunizada hoje pelos critérios da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde para o resto da vida. Não existe mais a indicação da dose de reforço. A dose de reforço ela era indicada até recentemente pelo Ministério da Saúde aí alguns anos atrás a Organização Mundial de Saúde a partir de estudos que acompanhavam a imunização das populações a longo prazo viu que os índices de anticorpos continuavam muito altos, a capacidade de resposta das pessoas continuava muito alta ao longo de muitos anos. Então, concluiu-se que não era necessário fazer uma dose de reforço. Então, é muito importante todo mundo saber. Ah, eu fui vacinado numa campanha em 1987. Eu estou preocupado se eu tenho que vacinar de novo, se eu recebi uma dose inteira, uma dose plena. Todo mundo que recebeu a vacina de febre amarela em qualquer momento da nossa história recebeu a dose de 0,5 ml que é a dose plena que garante imunização para a vida toda. Então, essa pessoa está habilitada aí em área silvestre, aí nas áreas chamadas de áreas de alto risco de transmissão, pode ir para a Amazônia, pode ir para qualquer região porque essa pessoa está, pelo menos para a febre amarela, protegida, imunizada, com uma alta eficácia que é o que a vacina oferece. Aí, tem a polêmica da chamada dose fracionada. O que é a dose fracionada? Vamos lá. O estoque de vacina, embora o Brasil seja o maior produtor do mundo, ele não é um estoque que é capaz de imunizar toda a população num momento, num período curto, num prazo curto de tempo. Então, algumas autoridades de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde, especialmente, começou a testar, a buscar para avaliar os resultados, vamos dizer assim, a eficácia da vacina em caso de uma dose que fosse uma dose um pouco abaixo do habitual. Uma dose que, ao invés de ser de meio ml, fosse uma dose de zero, um ml. Então, era uma dose que é 20% da dose da vacina plena. E aqui no Brasil é que foram feitos esses estudos. Os estudos que foram feitos aqui no Brasil demonstraram o seguinte, demonstraram que quem recebe a dose de 0,1 ml, a chamada dose fracionada, é a mesma vacina, só que ao invés de receber 0,5 ml, você recebe 0,1 ml. É 20% da dose plena. O que que os estudos viram? Os estudos têm acompanhado as pessoas que receberam essa dose, e essas pessoas foram sendo reavaliadas ao longo dos anos para ver se elas continuavam imunizadas, se a resposta que o corpo delas tinha de anticorpos, de produção de anticorpos contra a vacina da febre amarela, estava mantida ao longo dos anos. E o que que se constatou? Constatou-se que por pelo menos oito anos, o estudo foi feito já, foi feito um segmento de vários anos, e por pelo menos oito anos depois de se receber a chamada dose fracionada, as pessoas continuavam imunizadas. Então, quem está agora numa das áreas que vai receber dose fracionada, é muito importante que as pessoas fiquem muito tranquilas. Aqui, a Rita está perguntando, Rita, como que eu vou saber se eu recebi a dose plena ou a 0,1 ml? Rita, e qualquer um que está nos ouvindo, todo mundo que recebeu vacina de febre amarela até agora, o dia 25 de janeiro de 2018, recebeu a dose plena e está imunizado para o resto da vida. A dose fracionada só começou a ser feita a partir de janeiro, agora 25 de janeiro de 2018 aqui no Brasil. Então, continuando, a dose fracionada ficou demonstrada que ela tem eficácia por pelo menos oito anos e essa eficácia protege da febre amarela do mesmo jeito que a dose plena. Então, a principal diferença vai ser na duração. A gente não tem certeza o quanto dura a febre amarela. O que a gente sabe é a vacina com dose fracionada, perdão. O que a gente sabe é que a vacina fracionada pelo menos oito anos ela protege as pessoas. E por que que se optou por dar a dose fracionada? Vamos lá. A feita eu falei, os estoques de vacina eles não são suficientes hoje para fazer uma vacinação rápida de todas as populações, de todo mundo que entrou no novo, na nova área de recomendação de vacinação obrigatória. A feita eu falei, são regiões com uma alta densidade populacional. Nós estamos falando da Grande São Paulo que tem lá quase 20 milhões de habitantes, embora uma parcela, quer dizer, mais de 20 milhões, embora uma parcela grande já esteja imunizada. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, todo o Vale do Paraíba, uma ampla região, região metropolitana de Campinas, que deixou de ser de orientação para vacinação apenas caso você fosse viajar para uma área de vacinação obrigatória e passou a ser de vacinação obrigatória para todo mundo, de recomendação de vacinação para todo mundo. O contingente que se espera vacinar no Brasil nesse prazo que o Ministério estabeleceu, que é um prazo de alguns meses, dois meses mais ou menos, é de nada menos do que 19 milhões de pessoas. É gente pra caramba, mais do que a população de muitos países do mundo para serem vacinados de forma rápida. O que se constatou? Não tem estoque de vacina plena para vacinar todo mundo. Então, como a dose da vacina fracionada ela é capaz de imunizar as pessoas, capaz de proteger as pessoas, capaz de evitar que, por conta de uma baixa taxa de imunização, a gente corra o risco de voltar a ter o ciclo urbano acontecendo no Brasil, o Ministério passou a orientar a administração da dose fracionada. Isso já foi feito em outros países do mundo. Teve uma epidemia no Congo, no ano de 2016, eu acho, 16 ou 15, eu não tenho certeza aqui, em que foram utilizadas as doses fracionadas com sucesso, com sucesso, com bons resultados. Feito eu falei, a diferença que a gente tem é que a gente não sabe qual que é a duração dessa imunização. Mas, para propósitos do controle, da garantia, da proteção das nossas áreas urbanas, das populações que não estavam imunizadas, contra a possibilidade da volta do ciclo urbano, a dose fracionada é uma medida importante, uma medida válida. Então, não faz sentido ter uma certa polêmica em torno disso, é uma falsa polêmica do ponto de vista de saúde pública. A dose fracionada vai cumprir um importante papel. Já que nós estamos falando da vacina, é importante falar também que nem tudo são flores com a vacina. A vacina da febre amarela é uma vacina chamada, um tipo de vacina que é chamada vacina de vírus vivo atenuado. O que é isso? é uma vacina que ela tem, na verdade, uma versão do vírus da febre amarela que foi modificada e que ela é, portanto, não é tão nociva para o ser humano, ela não é tão agressiva, ela não provoca exatamente a mesma doença da febre amarela, mas ela é o vírus da febre amarela modificado. A gente recebe uma dose desse vírus, a gente tem historicamente muitas vacinas que tem essa característica. Tem vacinas com outras, com um outro tipo de desenho, de formulação, de construção, mas essa é uma vacina, um tipo de vacina que é bastante comum, mas é uma vacina que também está associada a uma taxa razoavelmente alta de efeitos adversos justamente por ser um vírus vivo que vai reagir no seu corpo e provocar no seu corpo uma resposta imune que vai te proteger do vírus, do vírus para valer, vamos dizer assim, do vírus inteiro, vírus não atenuado da febre amarela. Então, por conta disso, existe uma série de contraindicações para o uso dessa vacina, não é todo mundo que pode tomar essa vacina, vamos dizer, de forma despreocupada. Para poder ter segurança na hora de tomar essa vacina, a gente tem que ter um sistema imunológico plenamente funcionante e tem que ter algumas características que eu vou enumerar aqui, sem as quais o risco de efeitos adversos mais graves passa a ser um pouco mais elevado. Quais são esses riscos? E quais são esses efeitos adversos? A gente tem dois efeitos adversos que são os chamados efeitos adversos graves da vacina de febre amarela. A gente tem de 10% a 30% de todo mundo que tomar a vacina vai ter uma reação leve. O que é a reação leve? É o sinal de uma virose, uma febrinha, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, um mal-estar. Não é uma taxa baixa de efeito adverso. De 10% a 30% das pessoas vai ter algum tipo de efeito adverso leve. Então, esse efeito vai durar de 2 a 3, 4 dias, é o esperado, mais ou menos. E depois disso, a pessoa vai melhorar a vida normal, segue imune e a coisa, a vida continua. No entanto, um percentual bem menor das pessoas vai ter os dois tipos de reações que são as reações graves. Uma é a doença neurológica associada à vacina. Essa doença neurológica é principalmente um quadro de encefalite, que é um acometimento do cérebro, às vezes da medula, que pode cursar de diversas formas, com, vamos dizer, perda de força muscular, convulsões, com processos bastante graves. Isso vai acontecer para uma a cada mais ou menos 150 mil pessoas que tomarem a vacina. O outro tipo de efeito adverso, esse um pouco mais grave, é a doença viscerotrópica associada à vacina. O que é a doença viscerotrópica associada à vacina? É um quadro muito parecido com a própria febre amarela, que mais ou menos uma para cada 400 mil pessoas que tomar a vacina vai ter. Então, isso já é sabido, é conhecido, e é por isso que a gente não recomendava a vacina para todo mundo no Brasil antes. Porque, por exemplo, se você mora numa região, quem mora hoje, por exemplo, em Recife, para dar um exemplo, Recife está fora da área de recomendação vacinal, porque lá não tem caso de episotia, não tem macaco morrendo perto de Recife, não tem circulação do vírus, para dar um exemplo, perto de Recife. Então, por que a gente vai submeter as pessoas ao risco de tomar a vacina e, mesmo que sendo muito raro, uma para cada 400 mil, a gente ter alguma pessoa que vai adoecer dessa forma? A gente opta por não fazer a vacinação para essas populações, porque o risco-benefício não compensa. No entanto, quando a gente tem a circulação do vírus, feito eu falei aqui, um vírus com alta letalidade, um vírus perigoso, circulando perto de áreas onde uma parte grande da população não está imunizada, aí a relação de risco-benefício já começa a ficar um pouco mais equilibrada em favor da vacina, e a gente começa então a recomendar a vacinação de populações mais amplas. Esses são os casos que a gente viu descritos aí, já tem três casos de óbitos no estado de São Paulo, até onde eu sei, de pessoas que usaram a vacina, e alguns outros casos que estão em investigação, mas aí tem algumas coisas importantes para as pessoas saberem. Quem são os grupos que estão mais sujeitos a ter complicações caso tomem as vacinas? População com mais de 60 anos, população com menos de nove meses de idade, então bebês com menos de nove meses e pessoas com mais de 60 anos não devem tomar a vacina, a não ser que exista uma recomendação médica muito explícita, muito estrita, muito bem recomendada, tá? Da mesma forma, mulheres grávidas, quem usa corticoide, pessoas que têm doenças hematológicas, todas essas pessoas só vão fazer o uso da vacina se, após uma avaliação médica, for avaliado que o custo-benefício para essas pessoas compensa. Por quê? Porque essas pessoas, para essas pessoas, como o sistema imunológico dela já está um pouco mais enfraquecido, a chance de evoluir com uma complicação mais grave passa a ser maior, tá? E quem mais que não deve tomar a vacina, então? É justamente quem tem, de alguma forma, uma situação que está, vamos dizer, com o sistema imunológico mais fragilizado. Bebês com menos de seis meses não devem tomar a vacina sob hipóteses alguma. Nesses casos, a taxa de complicação, por exemplo, de doença viscerotrópica associada à doença, sai de ser de um para cada quatrocentos mil para até quinhentos para cada quatrocentos mil. É muito alto, não compensa, não vale a pena. As pessoas que têm, que convivem com o vírus HIV e que estejam com uma taxa de células CD4 menor do que 350, pessoas que estejam fazendo radioterapia ou quimioterapia, pessoas com câncer que estão fazendo esses tratamentos, pessoas que tomem medicamentos imunossupressores, são medicamentos que rebaixam o sistema imunológico geralmente para controlar uma chamada doença autoimune, pessoas que usem corticoides em doses elevadas. Essas pessoas, infelizmente, não devem ser vacinadas porque, se elas forem vacinadas, elas vão ter uma taxa de complicação mais alta do que a população geral. Então, quem são as pessoas que devem ser vacinadas? São as pessoas entre nove meses de vida e 60 anos de vida que estejam em áreas de vacinação, de recomendação de vacinação ou que vão viajar para áreas onde a vacina é recomendada. As pessoas que têm alergia a ovo também, se você te falar da alergia a ovo, as mulheres que estão aumentando bebês com menos de seis meses, essas todas, esses grupos todos não devem, então, vacinar. Pessoas que fazem radioterapia, quem convive com HIV com uma taxa de CD4 menor do que 350 e quem está aí com alguma situação que provoque imunossupressão, porque aí a gente vai realmente ter um risco de complicação decorrente da vacina muito mais alta. Eu estou vendo aqui uma pessoa que, a Rita, contando que ela tem 65 anos e foi vacinada compulsoriamente numa viagem para Brasília, que a polícia parou o ônibus, tinha uma unidade móvel que vacinou todo mundo. Rita, essa é uma situação um pouco atípica, você fazer uma vacinação compulsória para as pessoas, até porque a vacina não funciona imediatamente. É importante também nossas pessoas saberem que a proteção que a vacina vai oferecer para a gente, ela demora pelo menos 10 dias para acontecer. Então, se você vai viajar, por exemplo, para uma área que tem uma necessidade de uma orientação, uma recomendação de vacinação, de imunização, tem que vacinar 10 dias antes da viagem. Não adianta viajar, vacinar no dia anterior da viagem, até porque para vários países as autoridades não vão nem te permitir embarcar no avião se você não tiver pelo menos 10 dias de vacina. É claro que isso pode acontecer, eu estou vendo aqui que a Rita está contando que isso foi em 2002. Certamente uma situação muito atípica, muito estranha, mas que acho que não está mais acontecendo no Brasil. A Ana está aqui falando que está em São Paulo, está tentando vacinar e que não está conseguindo vacinar. Acho que também é importante a gente falar um pouquinho agora sobre a situação de saúde pública, dos serviços de saúde pública, aí que eu acho que a gente começa então a ter algumas críticas importantes. Essa situação da febre amarela, ela está causando esse favor e esses episódios aí, esse número alto de casos que aconteceu no estado de Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, com muitas mortes. Eu tenho aqui, registrei, o número de mortes em Minas Gerais já são 30, em São Paulo 43, no Rio de Janeiro 7, no Distrito Federal um caso já confirmado de morte por febre amarela. Em grande parte a gente entende que houve um equívoco das autoridades no manejo da questão da febre amarela. Por quê? Porque houve uma concentração da vacinação nas grandes áreas urbanas e nos grandes evoluções populacionais e os serviços de saúde não foram orientados, as políticas de saúde não foram orientadas para vacinar preferencialmente as populações que estão ali nas áreas ao redor das áreas silvestres, as populações que entram no meio silvestre, que estão nas zonas rurais. Então acabou acontecendo que com a nova circulação do vírus, eu falei no começo, da região norte para a região leste e sul do Brasil, a gente infelizmente as primeiras pessoas que tiveram contato com o vírus na hora da circulação foram as pessoas que não estavam vacinadas por uma questão mesmo de omissão e de equívoco da priorização que foi feita pelas autoridades públicas no Brasil. Então é uma situação bastante complicada e me preocupa muito essa nova circulação do vírus num contexto em que a gente está tendo um desmonte importante do sistema único de saúde. Eu quero lembrar que foi o que eu falei, essa vacina é fabricada pelo SUS, distribuída na rede do sistema único de saúde, a vacinação é feita em postos de saúde, embora no caso de São Paulo, por exemplo, de fato a gente tenha uma situação dramática porque o município de São Paulo foi uma procura muito grande de pessoas pela vacina em grande parte por desinformação, um pânico, esse pânico não era necessário porque o ciclo urbano não está acontecendo agora, como eu falei, as pessoas não estão expostas imediatamente ao vírus nesse momento em São Paulo e as campanhas de informação e tudo mais são muito frágeis, tanto as prefeituras, a prefeitura de São Paulo, o governo federal informa mal a população a respeito disso, não por acaso a gente está aqui fazendo uma transmissão dessa e informando muita gente, é importante colocar que nós aqui estamos falando a partir do nosso conhecimento e as autoridades devem informar a população também, mas isso tem acontecido de forma muito precária, isso é uma das críticas mais importantes que a gente tem e para piorar, o que a gente tem visto desde a emenda constitucional número 95 que congela a chamada a emenda constitucional do teto, a PEC do teto, é a perspectiva de uma redução muito severa do financiamento do sistema único de saúde nos próximos 20 anos e aí a gente fica se perguntando uma doença grave como a febre amarela e outras doenças graves que a gente tem aí circulando pelo país que dependem integralmente da saúde pública para serem controladas, para serem devidamente estudadas, para que a gente possa ter um arcabouço de políticas públicas que venha a garantir que essas doenças não vão acometer e matar muita gente e ao mesmo tempo ao invés de ter um fortalecimento dessas políticas a gente tem um esvaziamento da política pública de saúde. O Ministério da Saúde nesse ano de 2017 já recebeu muito menos recursos do que em anos anteriores do ponto de vista percentual. Então é uma perspectiva que a gente tem com esse ajuste aí, essa emenda do teto horrorosa, a PEC da morte como muitos chamaram para o sistema de saúde da gente ver situações como essas acontecendo de novo no futuro e a capacidade de reação do sistema muito reduzida, muito reduzida. Então eu vou aqui responder mais algumas últimas perguntas se as pessoas tiverem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Qual a probabilidade de se tornar um evento urbano? A Evani está me perguntando. A probabilidade de se tornar um evento urbano criasse um ciclo urbano é muito pequeno. Tá, Evani? Felizmente a gente tem na maior parte das grandes metrópoles do Brasil já uma percentual alta da população imunizada onde vai ter que fazer o maior, a maior quantidade de pessoas vão ter que ser imunizadas, de novas pessoas vão ter que ser imunizadas é no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro onde tem uma meta de aproximadamente 10 milhões de pessoas a serem imunizadas. No estado de São Paulo, na grande São Paulo são mais ou menos 3 milhões de pessoas que precisam ser imunizadas, 3 milhões e meio de pessoas aproximadamente. Na Bahia também há uma quantidade razoável de pessoas, são os três estados que vão fazer as doses fracionadas da vacina, Bahia, Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Nos demais estados do Brasil a dose continua sendo a dose plena e mesmo em diversas regiões do estado de São Paulo, como por exemplo na região de Campinas, em Campinas, a dose que está sendo feita é a dose plena, a dose inteira. Então, com essa ação rápida de imunização maciça da população, a chance da urbanização da febre amarela é muito pequena. O mosquito que pode transmitir a febre amarela está presente, está chegando agora a fase em que ele fica em maior quantidade no meio ambiente, os meses feitos que eu falei da sazonalidade e é por isso que a ação de vacinação tem que ser uma ação rápida, uma ação rápida, uma ação efetiva, agora sem desespero, sem as pessoas terem que voar, ficar nas filas dois, três dias, as pessoas podem se vacinarem com calma ao longo dos próximos dias, mas todo mundo tem que ir procurando os equipamentos de saúde, sim, para poder ir se vacinando. Quem está em área de recomendação de vacinação deve ser vacinado, mas pode fazer isso com uma certa calma, sem esse desespero, porque a urbanização ainda não está na ordem do dia. é claro que se as autoridades por algum momento descansarem e fecharem os olhos, isso pode acontecer, o vetor está aí e o vírus está logo ali do lado, então é só um pulo, mas felizmente a gente já tem também percentuais altos da população que estão imunizadas, cidades como Belo Horizonte, Campinas, aqui onde eu moro, hoje a gente já tem aí na cidade, uma cidade que tem 1 milhão e 200 mil habitantes, nós já temos 920 mil pessoas vacinadas, e isso tudo vai promovendo uma certa barreira contra a disseminação do vírus e a constituição daquele ciclo, que é o ciclo urbano, que é o ciclo ser humano, mosquito, ser humano, mosquito, ser humano, mosquito. Enfim, é importante falar que para quem não está vacinado, para quem não pôde ser vacinado por algum motivo desses que eu falei, a medida de proteção que existe é o uso de repelente, o uso de mangas compridas, o controle dos vetores, no caso, quem está na área urbana, é sempre importante fazer, porque essa não é a única doença grave que é transmitida pelo mosquito Aedes, e evitar, evidentemente, a circulação em áreas de alto risco de transmissão. Então, por exemplo, eu sei que em Belo Horizonte, por exemplo, onde a gente teve diversos casos, os parques lá da cidade, vários parques estão fechados, e é bom que eles permaneçam fechados, porque aí diminui a chance de alguém não imunizado e inadvertidamente acabar circulando no Parque das Mangabeiras, eu vi que é um parque importante lá da cidade, está fechado, e aí a pessoa acabar contraindo o vírus e aí ter aí uma tragédia. Então, são essas as medidas, é repelente, mangas compridas, evitar circular em áreas de alto risco de transmissão da doença. É isso, é importante, acho que eu espero que a gente possa ter com isso aqui dado alguns esclarecimentos para as pessoas, o combate ao mosquito se dá permanentemente na área urbana, o ciclo urbano não está acontecendo, mas tem várias outras doenças para as quais o ciclo urbano está se dando, a gente teve aí nos últimos 4, 5 anos diversas epidemias de dengue com muitas mortes, tivemos o zika, tem o chikungunya em diversas regiões do país, e isso é muito grave, e é o mesmo mosquito que vai transmitir a dengue, o zika, o chikungunya e também a febre amarela na área urbana. Então, a gente tem que combater, e isso é muito importante, e pressionar as autoridades públicas, tanto no sentido da defesa do sistema único de saúde, não permitir que esse patrimônio do povo brasileiro seja desmontado, seja destruído, e que a gente não consiga efetivamente implementar as políticas de proteção à saúde que são tão importantes, e também pressionar os gestores locais para garantir que eles deem respostas adequadas. em São Paulo, é inadmissível ver a lentidão da gestão Dória em responder à questão da pressão que está acontecendo, é muito importante que a gestão tanto do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, do estado do Rio de Janeiro, todas essas regiões tenham políticas efetivas, rápidas, de enfrentamento a isso, que incluem, no caso de São Paulo e Rio, a funcionamento de dose, a ampliação do turno de funcionamento dos serviços de saúde, a contratação emergencial de mais profissionais de saúde, porque a gente também não pode esquecer que os profissionais de saúde muitas vezes já estão trabalhando numa sobrecarga enorme, vão se desgastar ainda mais, se estressar e ficarem mais sujeitos a erros, então todas essas questões são aí já questões políticas que a gente não pode se omitir de fazer para a gente garantir que a febre amarela vai efetivamente ficar restrita ao ciclo silvestre e que a gente não vai perder mais vidas humanas por uma doença que estava controlada no Brasil desde 1942 e a gente não pode permitir que ela retorne. Tá bom? É isso aí então, pessoal. Muito obrigado aí pelo papo, achei muito bom poder conversar com tanta gente aqui no Jornalistas Livres que faz uma luta tão importante para todos nós aí que estamos no Fora Temer, que estamos lutando por direitos, lutando por um Brasil mais justo. Então, estamos à disposição. Um grande abraço para todo mundo. tchau, tchau. Tchau.